Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse aqui é o canal Somatize, e hoje nós vamos estudar os limites, vem calcular comigo, limites de funções polinomiais, que é um limite bem mais fácil, né? Bom, a função polinomial, ela não tem restrição, né? Se fosse uma fração, por exemplo, eu tenho que preocupar que o denominador não pode ser nulo, né? Quando tem um logaritmo, enfim, tem outros problemas que eu tenho que pensar, uma raiz, não pode ser, lá dentro, uma raiz quadrada, um número negativo. Nesse caso, uma função polinomial, ela não tem problema nenhum. Então, o que a gente vai fazer, tá? Existe a ideia de calcular pela definição, né? Que, às vezes, o professor exige, dependendo da faculdade que você está fazendo, mas fazendo a regra prática, basta substituir esse valor que o x está atendendo na função. É como se a gente fizesse um valor numérico, tá? De uma expressão qualquer. Então, limite de x elevado à quarta com x tendendo a 2. O que a gente vai fazer? Substituir o 2 no valor do x e fazer o cálculo, né? Então, nós aqui vamos ter, ó, se é x elevado a 4, nós vamos fazer 2 elevado a 4, porque o x está tendendo a 2. Então, nós vamos ter 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Então, 16 é a resposta da nossa letra A. Vamos ver agora a letra B. O limite de 6x ao quadrado mais 2x menos 1, com x tendendo a 3 agora. Vamos fazer da mesma maneira. Vamos fazer o quê? Colocar o 3 no lugar do x e fazer o valor numérico da expressão. Então, aqui nós vamos ter 6 vezes 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, menos 1, igual a... Potência a gente resolve primeiro, tem que lembrar disso, né? Não posso fazer 6 vezes 3, 18 e depois elevar ao quadrado. Não, aqui eu faço primeiro. Então, aqui eu vou ter, vou repetir o 6, vezes 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, 9, mais 2 vezes 3, é 6, menos 1. Então, aqui nós vamos ter, ó, tem que resolver agora. 6 vezes 9, 54, mais 6, menos 1. Então, 54, mais 6, dá 60, menos 1, 59. Então, a resposta da alternativa B é 59. E a última letra é o limite da constante. Ó, o limite de 51, com x tendendo a menos 3. O limite da constante é a própria constante. Por quê? Não tem onde eu substituir o menos 3, não tem x, tá? Então, sempre que eu tiver o limite da constante, é a própria constante. Então, essa é a resposta da letra C e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, indica a gente para os amigos, porque assim a gente faz mais vídeos. E me diz aqui embaixo o que você quer ver também, tá terminado? Beijo. Tchau.